Todos os anos a autarquia promove um conjunto de atividades como desportos, feira e palestras, culminando com uma gala no dia 18 de dezembro para assinalar o Dia Municipal do Imigrante. A iniciativa, segundo o presidente, é importante pelo facto de Cabo Verde ser um país acolhedor dos imigrantes. Não creio a todas as pessoas que escolhem aquela cidade para viver, para dar essa contribuição também para o desenvolvimento dessa cidade. Isso tudo é bem-vindo. Óscar Santos assegura que a autarquia está a trabalhar para que essas comunidades estejam cada vez mais e melhor integradas no seio do município. A gente começa logo com o apoio que a gente dá para escolar a todos os filhos de imigrantes, que é o primeiro apoio que a gente dá. Depois que a gente celebra todo ano o Dia Municipal do Imigrante, não sei, em preparação a um plano municipal de imigrantes, que sem curso, ela não está conseguindo já ter um diagnóstico e tem ações precisas para melhorar a integração na nossa sociedade. A nome é esse apoio de alguns municípios que também têm experiência nas matérias ali, porque nunca fazem nada no ar, sobretudo a Câmara de Lisboa, que se apoiando na liberação desse plano ali. A gente espera, em 2019, o meio possível, discutir com isso e ter um plano de ação muito preciso para favorecer a melhor integração de imigrantes na nossa cidade. A feira foi aberta a toda a comunidade imigrada na cidade da praia, mas participam somente os imigrantes africanos. Para o nosso estudo é bem-vindo na Jantar de Gala. Eu convido tudo, sem exceção. Portanto, tudo se envolvido. Dez mesmo, tem um chinense que está parça, se está japonês que está parça, é tudo. Não não creio para todos os imigrantes chinti em casa. Isso também se contribui, de uma forma ou de outra, para o desenvolvimento desse país ali. Sabemos que a Câmara Municipal é nosso parceiro e honramos o compromisso que a Câmara tem conosco, nomeadamente em termos de alinhamento, de atendimento e também de aproximação com a comunidade africana. E os imigrantes estão a sentir-se integrados, incluídos e essa feira é um exemplo dessa inclusão para que, na verdade, se cumpra a máxima que ninguém vai ficar de fora. Durante sete dias, os imigrantes de Marrocos, Moçambique, Senegal, Gana, Angola, Guiné-Conakry, Gâmbia e Guiné-Bissau, terão a oportunidade de apresentar os seus produtos artesanais e vestuários. O Dia Municipal do Imigrante foi instituído pela Câmara Municipal da Praia em 2012, com o objetivo de homenagear os imigrantes que têm contribuído no desenvolvimento do município.